Incrível oportunidade pra você aqui na Castor. Até 50% de desconto no showroom. E olha, vale a pena você conhecer a linha Nippon Pad, que é o colchão que vai mudar a qualidade das suas noites de sono. Conheça o Gold Star Nippon Pad Pocket. Ele possui a lâmina perfilado high-tech, com alta tecnologia, gente. Pastilhas com magnetismo infravermelho e massajadores corporais com mais de 20 tipos de massagens. Conta com estrutura com as molas da marca Pocket, a autêntica Pocket é exclusividade da Castor. Ele melhora a circulação sanguínea, reduz dores musculares, auxilia na estimulação da produção natural de vitamina D e reduz a retenção de líquidos, ajudando na prevenção e combate a celulite. É bom demais, né, gente? São mais de 300 lojas espalhadas pelo Brasil. Corra pra mais próxima de você ou faz o seguinte, aponta a câmera do celular pro QR Code que tá aparecendo na tela e fala com o consultor. Eu tô aqui na loja do Lar Center e vale muito a pena você aproveitar. É Castor, com até 50% de desconto no showroom. Corre!